Vamos chamar os destaques do nosso portal RIC+, pode rodar a vinheta. A Bruna chega comigo primeiro para falar de uma tragédia na estrada, mais uma morte por aqui em Bruna. Boa tarde para você. Boa tarde, Parra. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Infelizmente, foi um final de semana com muitos acidentes aqui na nossa região e a gente vai então para Ibaiporã. Um médico de 29 anos, o Dr. Vitor Hugo, ele morreu com um acidente na PRC 466, ali em Ibaiporã. O acidente não tem registro de outros envolvidos, foi um capotamento, ele estava dirigindo o carro e o corpo dele com impacto foi ejetado. Ele morreu ainda no local. Hoje, segunda-feira, o acidente aconteceu no domingo, hoje na segunda-feira, várias homenagens nas redes sociais que falam, inclusive dessa idade, 29 anos, começo de carreira, é como ele queriam ter aproveitado mais a vida com esse amigo aí tão querido. Ele atuava na área de otorrino, otorrino laringologista, ele era inclusive filho de um médico também, ali de Ibaiporã. E ali, nossos sentimentos da família, no domingo do dia dos pais, uma tragédia como essa na nossa rodovia. Nossos sinceros sentimentos. Eu falei agora há pouco, Bruna, sobre uma mudança no tempo, na nossa previsão aqui, da uma possibilidade das temperaturas caírem bastante. Você explica para a gente agora o motivo disso. Pois é, Paulo. Então, você comentou, vou dar uma complementada no assunto, porque uma massa de ar polar está chegando aqui no país. E as regiões mais afetadas do Brasil, é claro que está o Paraná no meio, a região centro-sul aí do país e um pedaço ali da norte. Mas o Paraná, região sul, sudeste, centro-oeste também, vão ser áreas afetadas no Brasil. Essa massa de ar polar, ela está chegando, então, e ela vai promover no tempo uma virada. Então, possibilidade de tempestades, de ventos fortes, de chuva mesmo. Eu trouxe aqui alguns dados sobre Londrina, porque nós teremos, então, a queda de temperatura. Até amanhã, por exemplo, nós permanecemos num tempo bom, tempo ok. Que na terça-feira deve marcar máxima de 27 e mínima de 16. Na quarta-feira, máxima de 19 e mínima de 16. Na quinta-feira, já começa a ficar um pouquinho mais complicado com mínima de 12 e máxima de 18. Na sexta-feira, aí pega mais, mínima de 7 e máxima só de 15. E nesses três dias, então, terça, quarta e quinta, possibilidade de chuva. E chuva forte, Parra, porque na terça-feira, 4 milímetros. Mas na quarta-feira, 40 milímetros, de acordo com o CIMEPAR. E na quinta-feira, perdão, possibilidade de 57 milímetros de chuva. Então, tomara que venha uma chuva, pelo menos, tranquila. Seja bastante, mas que seja tranquila e não cause nenhum prejuízo aqui na nossa região, Parra. Aquela chuva distribuída ao longo do dia, né? Obrigado, Bruno, pelos destaques do nosso portal RIC+, boa semana pra você, viu? Boa semana, até amanhã.